Oi gente, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos festejos de festa junina, hoje faremos o chapéuzinho da daminha. Bom, a gente sabe que um chapéu é tão importante quanto o traje. Os materiais que serão utilizados são um metro de tule, na largura de 12 centímetros, um mini chapéuzinho de palha, um pega pérolas, algumas pérolas, uma agulha e um pedaço de fio, uma tesoura, duas mini rosinhas, um bico de pato e um pedaço de feltro. Recorte o tule, dobre ao meio, deixando um lado maior que o outro. Com agulha, alinhave todo o comprimento do tule. Puxe para franzir, arremate e corte o fio. Em um pedaço de feltro, recorte um círculo. Cole no miolo do tule. Use a cola quente para colar as mini rosas no chapéuzinho. Cole algumas pérolas no topo do chapéu. Lembre o Meanwhile. Recorte uma tirinha de fio. Filtro de 3 centímetros e cole junto com o bico de pato. Recorte uns pedaços de fita. Aqui eu usei fitilho. Dobre ao meio. Faça um nó e cole. Recorte um segundo círculo e cole na boca do chapéu. Cole o chapéu no tule. É isso aí pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixe aí aquele joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.